Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eusáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando que agora, depois de amanhã, sábado, Jorge Antônio Oro e eu estaremos em São Paulo participando ao convite da Sociedade Brasileira de Obiosas, SBE, da Feira Mística de São Paulo que vai ser realizada lá no endereço do lado da Rodovia, do início da Rodovia dos Imigrantes. Você pode verificar www.mystic.com.br Eu vou palestrar dia 1º, no sábado, às 16h, no auditório número 6, lá neste local. Jorge, logo em seguida, às 18h, no auditório 2, no sábado. Jorge e eu estaremos, então, na Feira Mística palestrando, conversando com vocês, entre outros irmãos nossos também, às 16h e às 18h. Participem conosco e vamos estar juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Eu queria também levar o conhecimento que, depois de muitos anos em maturação, já funcionando, resolvi agora, oficialmente, dar um incremento a uma entidade que eu criei. Ela é uma entidade virtual, não existe, em termos de físico nem documentação. É a Ufobras, que você já vai ver aí na tela, que é a Ufologia Integrada. O que é a Ufobras? É o estudo e a pesquisa do fenômeno dos discos voadores, sem chefia, sem mandante, sem cacique, sem nada. Todo mundo índio. Cada um representando a Ufobras na sua cidade. Qualquer acontecimento, qualquer aparência, pode colocar na tela. Qualquer avistamento, você tem aí a oportunidade de fazer online o registro para nós. Olha, eu vi alguma coisa assim, tem coisa para a gente pesquisar. Então, é uma coisa fraterna entre amigos, entre pesquisadores, todo mundo igual. Põe de novo, Fernando, só para que possam anotar lá embaixo como se inscrever. Acesse o site sossex.net e você vai até o contactus.br.htm, preencha sua ficha, é tudo de graça. Você vai receber carteirinha, você vai ter um e-mail em nome da Ufobras, www.ufobras.com.br. Vamos fazer uma Ufologia saudável, onde todo mundo possa pesquisar integradamente, sem ninguém ser superior a ninguém. Pois bem, e antes de iniciar e passar a palavra para o meu convidado, Queria mandar um abraço para a cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, para a Regiane e para toda a sua família. Boa noite, Jorge. Você está bom? Eu estou ótimo. Você está ótimo. Que bom. Pode estar estranhando que eu trouxe o Jorge aqui. Hoje, de novo, uma semana seguinte. Mas foi uma maneira, eu conversei com ele, ele concordou. É uma maneira de a gente fechar o ano com nós dois, no dia 20 de dezembro, que quando se encerram, entra o recesso da TV. Então, para que fosse ajustado... Uma vinda massinha para tapar um buraco. Não, é mais ou menos isso. Eu sei, eu sei. Eu vou me chamar todos os dias. E aí nós vamos, com essa mudança, com você aceitar o convite de hoje, aí fecha direitinho, com aquele intervalo de 15 dias, nós podemos, dia 20 de dezembro, fazer o último programa do ano. Então, é isso que eu agentei dessa forma. E o tema que se apresentou, antes de a gente dizer o tema, que é o poder da oração, eu queria lembrar a todos vocês que, em hipótese alguma, o que vai ser conversado aqui hoje, deve ir de encontro ou crítica ou qualquer coisa sobre a crença das pessoas. E de forma nenhuma. A crença é uma coisa individual, sagrada, como é que se diz? Não se fala nisso. Ou quando apareceu esse poder da oração, ele não apareceu para mim, assim, de uma forma religiosa. E interessante que, antes de vir para cá, Jorge, hoje no programa, alguém me conta o seguinte, quando soube do tema, e diz que numa cidade qualquer, que eu não me lembro dos Estados Unidos, pessoas, pessoas se reuniram e oraram e fizeram com que o índice de criminalidade da cidade que eles estavam caísse pela metade. Então, isso mostra o tema da nossa conversa de hoje, o poder da oração. Mas, antes de passar a palavra para você definitivamente, o que é, sem a gente olhar pelo aspecto, essa questão da oração? Muitas pessoas oram, uns aprenderam, uns aprenderam no passado, desde pequenininho, levaram para cá, levaram para cá, faz isso aí, são papagaios de repetição, desculpe, e papapapapa, às vezes não sabem nem o que está falando. Outros pedem, buscam em algum lugar aquela força, e através dessa força que eles buscam, eles conseguem realizar. Então, eu queria, antes de, eu queria levar hoje o nosso foco para tudo quanto é lado menos o lado da religião, e todo mundo conhece o aspecto da religião, que cada um intercede para quem quer, para quem confia, para quem acredita, e através dessa fé, que nós vamos falar muito hoje também, dessa palavra fé, né, fé atrelada ao desejo, essa coisa, que as pessoas conseguem realmente fazer as coisas mudarem. Então, eu queria conversar muito sobre essa força, sobre essa coisa transmutadora, que as pessoas chamam de, eles chamam de oração, e que também, através disso, se faz o que a gente está aqui sete anos fazendo diferente, que é não antropomorfizar a divindade. E toda oração, quando tem aquela outra conotação, sempre está antropomorfizando uma divindade, né? Então, boa noite, Jorge, mais uma vez, tudo bem? Simples o assunto, não é? Eu vou. Então, sai dele. Uma abacaxi. Um tijolo quente ou não? Uma foto, tá? Uma abacaxi daquele que só tem aquelas, não tem parte boa, só tem... Não, mas eu tenho certeza de que vai ser um bom tema para a gente explorar hoje. Todos são, todos são. E é bom porque, sim, daí, na tua introdução, você já colocou a questão da religião, não sei o quê, metade do programa já te apoiou, né? É isso. Tá bom. Então, primeiro, fraterno, abraço a todos, é muito bom estar aqui. Cada pessoa, como você disse, pode orar para quem bem entender, né? Vamos abordar a mecânica do que é a oração em si. Isso. E o título, como é que você falou, que é? O poder da oração, o poder que isso tem. Exatamente, então vamos fazer isso. Então, assim, quer uma coisa, Grego? Você fez sucesso com a carruagem na semana passada, hein? Ah, foi? Quem não fale da felicidade que você teve da carruagem? Então, de repente, você já dá mais uma dessa hoje aqui. Não, isso é... O programa bom é um por ano só, você já passou um, agora só no ano que vem. Então, são sete anos, teve sete coisas que se salvam, o resto é só para a ideia. Tem alguma coisa, Grego? Então, o que é a oração? Ó. É, isso aí, inclusive. É isso. Isso é uma mudra ou mudra, se você quiser. Saudação ao imanifestado que está em mim. Então, a oração real, ela tem, por função, e uma mudra, vou chamar de mudra, alguns chamam de mudra, né? É um complemento mágico, né? A uma oração consciente. Se você fala namastê, ou aum, ou bijam, ou quito em paz, ou Deus se guarde, não interessa o que seja, e faz um símbolo qualquer, mas sem saber o símbolo que você está fazendo, e sem saber o que você está falando, é bom você dizer... Não vale nada? Não, diz até logo, né? Ou dá um abraço. Você fala até de uma citação do professor, que é isso, né? Como é que é? A pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato significado, seu conhecimento, sem o seu exato significado, pouco ou nenhum valor possui. Perfeito. Isso mesmo. Lembrou. Então, se daí vai fazer uma coisa só porque é bonitinha, porque você aprendeu, porque você viu, em vez de fazer isso, vai dar um abraço. O resultado de um abraço fraterno é superior a qualquer oração inconsciente ou semiconsciente. É melhor, né? Então, é necessário eu saber o que eu vou fazer, para daí, então, ter alguma efetividade. Lavazesco diz assim, ao invés de o homem ficar dizendo a Deus o que ele quer, ele deveria perguntar a Deus o que ele quer. Então, em vez de o homem ficar dizendo a Deus o que o homem quer, ele deveria perguntar a Deus o que Deus quer. Só que daí, vem o complemento da interpretação, é que não é o Deus, é o Deus que está em cada um. Tem uma outra coisa, antes de chegar, nessa explicação do que é o som, o que é a oração. Então, vamos compartilhar o bichinho todo bem direitinho, tá? Tem uma outra situação que é assim. A chama em mim, a tocha no templo, a estrela no céu. Esse é o caminho da oração, da ida e da igreja. Vamos repetir, como é que é? A chama em mim, a tocha no templo, a tocha no templo, a estrela no céu. A tocha no templo. No templo. Tá entendido, no templo. Não, no templo e a estrela no céu. Estabelecer o caminho entre o humano e o divino, que é a função da oração. Então, a oração é estabelecer o caminho entre o humano e o divino. Para quê? Para que você parta desse princípio básico, dessa faísca, dessa fagulha que existe em você, até ser a própria manifestação cósmica da consciência, juntando o humano e o divino. Isso que é a oração. A oração, oratum orationis, que é falar, tem a ver com o som. E o som, som, sono, sona, sonis, sonitum, sonari, ecoar, retumbar. Pessoa, persona, é a máscara na qual o som ou a palavra ecoa perfeitamente. Então, a pessoa é aquilo no qual o som ou o verbo se manifesta. Deveria ser conscientemente. Se manifesta, às vezes, inconscientemente. A ação. De estabelecer o contato consciente do humano com o divino, sem ser pedindo, isso é a oração verdadeira. O que é que acontece? Tá, mas vamos situar esse divino? Já vamos. Tá. Como, assim... Hoje eu estou encaminhando minha oração, né? Sim, é outra coisa também que é importante dizer, que é o seguinte, o orar, e é engraçado que orar é um termo que eu tenho resistência, né? É porque ele tem aquela conotação que nós falamos no começo, né? É uma conotação negativa, né? O orar para o todo, assim, sem um objetivo específico, né? Para uma coisa abstrata, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Assim como também você fazer uma oração pedindo alguma coisa, assim, você está rezando para um Deus que... Quando você vai rezar, vai orar para satisfazer um desejo, você está orando para um Deus que está no lugar onde os desejos são satisfeitos, no astral, né? Quando você vai orar ou rezar por medo, por instinto, você está rezando, orando para um Deus que está no vital. Quer dizer, assim, o resultado é zero, né? E o que acontece? As pessoas, então, rezam para o astral, rezam para a mente concreta, rezam para a parte mais baixa da devoção, e como, obviamente, não surta efeito nenhum, dizem assim, não, então é porque eu não sou digno e não sei orar direito. Daí eu vou e eu te pago para você orar por mim. Então, a não efetividade do que se conceitua como oração, baseado no desconhecimento, na ignorância, né? Do que são os elementos envolvidos na oração, faz com que a oração em si seja levada a descrédito. E aí a pessoa, então, por decorrência lógica, diz, não, já que eu não consigo, eu não sei, eu não sou merecedor, então eu vou lá naquele lugar porque lá tem um cara que ele fala direto com Deus, eu pago para ele e ele pede para mim, não funciona. O que acontece é o seguinte, não é uma par das vezes, o resultado da oração, ele funciona assim, o dínamo gerador dos resultados está em mim, quaisquer que sejam os resultados, mas eu não acredito que eu consiga resolver. Aí, então, eu uso um argumento, um elemento externo, né? E aí eu vou rezar para a xícara, para a água, para a mesa ou para alguma coisa. Para tudo que eu acredite. Qualquer coisa que eu acredite, né? Em qualquer sistema de crenças que seja. E aí produz um resultado qualquer que eu acho que é derivado daquela oração, mas não foi, é que aquela reza inadequada, dirigida para um objetivo inadequado, ela fez com que daí as minhas próprias limitantes para realizar, deixar de existir e a coisa em si se realiza. Isso se aplica na questão do entorno mais imediato, que é o material e o astral mais intenso. A partir do momento que você teve fé naquilo que você estava fazendo, você soltou as suas... É, a fé também, a fé... Suas amarras, digamos assim. É porque a fé, ela é inconsciente, também não possui valor nenhum, porque fé é compreensão, é conhecimento. Você só pode ter fé naquilo que você compreende e conhece. É diferente, então, você ter fé, uma fé cega em alguma coisa, e achar que aquilo vai dar resultado e você vai ser soltado, e você ter consciência daquilo que você está fazendo. Também tem uma diferença muito grande nisso. Ambos chegam ao mesmo termo, mas de uma forma, uma delas, muito mais eficiente, que tenha compreensão daquilo que foi solicitado. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, assim, nessa questão da oração, o que eu tenho que fazer é saber quais são os elementos que estão envolvidos. Então, por exemplo, assim, eu posso pensar que eu recitar uma reza pronta de um determinado fluxo religioso qualquer, isso só seja oração. Mas se eu falo a um, é uma oração. Se eu vou entoar um mantra, é uma oração. Se eu vou cantar o hino do meu país com consciência, com amor à pátria, isso em si é uma oração. E essa questão da oração, ela, assim, quando eu tenho um conjunto de palavras, né, eu tenho um som que está agindo no plano físico, ele produz o equivalente no plano invisível, né. Essa é a ação dos hinos e dos mantras. Ou, assim, você veja que, assim, todo time tem um hino, todo país tem um hino. Então, quando... E tem uma força aqui, lá não é uma força, não é? Porque tem a contrapartida. Isso que é a oração, isso que é o som, isso que é o verbo. Então, quando ele é vitalizado no plano físico, esse que é o segredo da oração, o poder da oração. Se eu faço com consciência e com força de vontade, eu vou e ativo as forças correspondentes àquilo que eu estou verbalizando. E o que eu estou verbalizando? Cada letra, cada palavra, na verdade, é um conjunto de forças que, em si, são uma fórmula mágica que vai ser verbalizada. Quando, então, eu entro o hino do time de futebol, então, isso vai fazer com que a força que está criada e alimentada e vinculada àquela pronúncia, àquela oração passional, ela é desperta, ela é ativa ou ela é ativada e ela devolve o correspondente para a origem aonde ela está sendo verbalizada. De que maneira? Então, você faz uma oração e está cantando o hino do teu time, na arquibancada do estádio. Essa oração, esse hino sendo cantado, ativa aquilo que é vitalizado, que existe em função da repetição daquela oração. Isso, então, altera o astral como um todo e todos aqueles os quais estejam ligados com aquela oração, com aquele hino, recebem o influxo, o retorno. E o que é o influxo? É uma alteração de temperatura no astral do todo e de cada um, que vai ter uma alteração no vital de cada um, que vai ter uma alteração no sistema endócrino, que vai gerar hormônio, que vai ser largado na corrente sanguínea e vai criar aquela sensação de euforia. Então, esse é o resultado prático de uma oração emocional. Então, é cantado com força e há um ciclo de troca de vitalidade entre o objeto que está sendo ativado com a oração e quem está cantando o hino em questão e gera um sistema assim, gera um frenesio, uma coisa... Qual é o termo que se usa quando usa... Uma situação assim, quase alucinógena. Um êxtase. Um êxtase, exatamente. Esse que é o termo. Então, gera-se um êxtase, mas um êxtase, diferente de um êxtase espiritual, que seria um samadhi, você gera um êxtase caótico, que é aquela força sendo cantada, aquela oração sendo verbalizada, ativa aquelas criaturas no astral denso, que daí altera o teu astral e produz adrenalina e fica naquele... Você canta e pula e não sei o que e tal. Essa é a demonstração prática do que é a oração. Aí, nesse caso, feita com vontade, só que para um objetivo, que é demonstrar a paixão por alguma coisa. Então, aí é o que eu falei de início. Você está orando para um deus no astral mais venso e ele te responde. Só que esse deus no astral mais venso, o que é? Um conglomerado de elementais que vai ativar o seu sistema endócrino para produzir adrenalina e outros, para que você fique no estado de euforia, euforia inconsciente, êxtase. Então, se você olhar bem, é só um conjunto de pessoas correndo atrás de uma vaca morta, aquele negócio ali, aquele que se chama de futebol. Não tem lógica, nem sentido nenhum. Agora, você pega e junta a passionalidade que você tenha com relação àquela marca. Aí, você junta o conjunto dos desejos dos que estão ali naquele momento. Aí, você junta as aspirações, expectativas realizadas ou não de todos que estão ali. E aí, você pega um catalisador que é a oração, que é o hino do clube e se entoalha. Então, aí gera um turbilhão e aí se transforma naquela felicidade que é tão fulgaz quanto o batimento do coração. Muito bem. Nós abordamos... Entendeu, então, o que é a oração? Agora, vamos lá. Tem uma frase que é muito utilizada que eu acho que ela deve ter um outro sentido também. Vamos ver. Quem sabe você me responde isso. Orar e vigiar. E o que significa essas duas palavras, na verdade? Não. Ou não tem... Não, não. Não tem esse peso que eu penso. Não, porque assim, sempre você, quando vai... Isso é uma coisa com uma condotação religiosa. O orar e vigiar poderia ser traduzido e aí, então, com uma aplicação adequada e sem a condotação religiosa... Eu pergunto porque poderia ter uma analogia dentro do hermetismo, dentro de alguma coisa. Não, mas sempre tem. Sempre é possível, né? Então, o orar e vigiar teria algum sentido prático, filosófico, se for a oração consciente com a vigilância dos sentidos. Porque... O que é a oração consciente? É o contrário que a gente está falando até agora. É você fazer a oração com objetivo específico, não para um Deus no astral, não para um Deus no vital, mas para um todo ou para uma função consciente que você queira exercer. Aí sim. Então, isso é a oração real. Com o valor espiritual. E com a vigilância dos sentidos. E por quê? Porque quem não vive na lei, se jamais rezar ou se jamais orar, não faz diferença nenhuma. Porque você não pode, assim, viver destrambelhadamente, né? E falar assim, não, agora eu vou orar para fazer a coisa toda ficar pacífica. Eu sou de um jeito até às dez da noite, às dez e quinze, quando eu vou pegar e ficar paradinho para rezar, a minha asa surge, eu viro santo e fica tudo bem e amanhã outro dia não funciona. Então, se você não viver na lei, se você não for íntegro, aí você não consegue ter nenhum resultado prático em orar para quem quer que seja o Deus no qual você acredite. Muito bem. Por isso que tem um mantra védico para o fogo, sobre o fogo, que é a Agne, fala assim, vamos falar a parte que a gente pode falar. Pode. É, 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 assim, tu és o coração do sacrifício, o voo audaz da oração. Centelha divina que arde em todas as coisas. Então, assim, o voo audaz da oração consciente é fazer com que daí aquele som que você está pronunciando conscientemente, aquelas forças que você está evocando e invocando conscientemente, elas cheguem no mais alto nível possível da manifestação da matéria. Que é o caso das mudras, que é o caso dos mantras, que aqueles mânticos tibetanos, eles não estão cantando para um ser. Eles estão fazendo uma outra coisa. Mas isso a gente vai conversar. Todos são. Todos são. Mas, de qualquer maneira, se for feito de uma maneira inconsciente ou de uma maneira místico-devocional, não significa nada. Se você pegar hoje um monge tibetano e ele vai e canta loucamente ou canta amavelmente o seu mantra 24 horas por dia, mas ele não sabe o que ele está recitando, mas ele sabe. Ele sabe. Sim. Não te dá realizando, da mesma forma que qualquer pessoa aqui no ocidente pode ter exatamente o mesmo nível de consciência ou superior, que seria a nossa obrigação. Então, o que vai fazer a diferença é o nível de consciência do que eu esteja falando com relação às mudras, são um complemento que também, se eu não souber o que eu estou fazendo, não adianta nada. Então, sim, então tem fotos do Jô Chávez em Pandira, logicamente ele, assim, ocidentalizado com cabelos loidos, olhos azuis, aquela coisa assim que não passa nem perto da realidade, né? Mas aí, então tem ele com os dois dedos, assim, nessa posição, né? Isso é uma mudra. Mas quase apanhei em Curitiba agora, domingo retrasado ali, porque eu fui falar lá do irmão gêmeo de Jesus, lá fora, tinha alguém perto ali que eu vou lhe contar. imagina. Mas tudo bem, porque eu sou bem vivente. Não, imagina, e veja o que a gente está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo, assim, nós estamos fazendo aqui, é o espermestes em sêmenes. A gente está colocando sementes de verdade, assim, para todos, para que daí, em cada um de vocês, e em nós mesmos, isso floresce. e essa árvore da vida, essa árvore da sabedoria, essa árvore dos kumaras em cada um, ela deu fruto adequado à história de vida de cada um. Só que vai chegar a um ponto em que, outro dia eu estava, de manhã, eu estava vindo para o trabalho e eu estava olhando como é que estava o céu, e eu estava vendo que, assim, nós estamos no limiar, né, de uma nova forma de ver a vida como um todo, né, e vai ser surpreendente, né, então, eu só toquei esse assunto porque são atitudes que não condizem mais com o tempo que nós estamos vivendo. Mas é que daí, sabe, quem que reagiu, quem reagiu foi as crenças que existiam naquela pessoa, porque ao contemplar uma outra possibilidade, ou ao contemplar... Nem se ligou, ouviu o raciocínio, óbvio, não, é tudo. Óbvio, porque o erro contemplando a verdade, ele em si é sublimado, ele desaparece. Então, se eu tenho, eu... Você coloca uma caneca aqui para mim, e eu estou vivendo de olhos fechados, né, e você fala para mim assim, coloquei uma caneca preta aí na tua frente, e você fala assim, não, é branca, porque toda caneca é branca. Não, Jorge, mas eu estou vendo que é preta. Não, é branca. Não, Jorge, mas é preta porque eu que mandei fazer. Não, é branca. E tanto se a gente conversar, aí eu deixo de ser tão cabeça duro, aquele negócio que cada um conserva o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, e um dia eu abro os olhos. E aí vê que realmente é preto. Eu vejo que é preto. Até então, o abrir os olhos vai me dar medo, por quê? Porque toda a crença que eu tenho, que eu acho que eu sei o que é caneca, que eu acho que eu sei o que é preta, que eu acho que eu sei o que você não sabe, tudo o que eu acho, todo o meu sistema de crenças, ele está baseado em algo que pode virar fumaça do dia para a noite. E aí então, o medo sente medo, a ignorância sente medo do conhecimento, a vida sente medo, divide, o passado sente medo do futuro, porque significa sublimação, aí reage, aí tem que ter paciência porque quem está reagindo naquela pessoa não é ela, são as crenças que nela estão enraizadas e dali precisam se alimentar. conforme o professor disse, quando um homem errou, eu devo dizer, meu Deus errou naquele homem, é assim que a gente deve proceder. Então, esse sistema de rezar inconscientemente, sem saber os elementos envolvidos, não tem sentido nenhum, então tem, aparece Jesus com a mão nesse formato aqui assim, isso é uma mudra de bênção. Então, toda simbologia de algumas religiões, elas estão intimamente ligadas com o conhecimento tradicional. A mesma coisa é isso daqui, do mesmo jeito. Tem outra coisa, não tem aquele filme Guerra nas Estrelas? Sim. Como é que o Spock, como é que ele faz? Isso, exatamente isso. Isso daqui é uma... Isso aqui, isso aqui é uma mudra de proteção. Então, isso é um sinal mágico de proteção e que é colocado como brincadeira. Eu me lembro da analogia que você contou em um desses programas que você falou que você podia me ensinar, por exemplo, a chamar a cobra. Sim. Aí a cobra vem, você conversa com ela, você não dá sessão de continuidade, aí ela vai te dar o bote, exatamente, porque você não... É comum você fazer com qualquer elemental, com qualquer força... Da mesma forma que você pode fazer uma invocação, que não deixa de ser uma oração, e se você não souber o que você está fazendo, você pode estar invocando... Exatamente. Coisa ruim, digamos assim. Exatamente. O orar, ele vai acionar um sistema de forças. O nível de entendimento e a força de vontade que você tenha é que vai determinar se isso vai ser efetivo ou não. O nível de compreensão que você tenha é que vai determinar a que altura chega a tua oração. Por isso que, do que eu falei agora há pouquinho do mantra Agni, é o voo audaz da oração. Aquela oração é tão elevada que ela tem a audácia de chegar... Mas nessa oração que você está falando e que tem a audácia de chegar lá, qual é o conteúdo dessa oração? Pode ser um mantra entre o álcool. Nós falamos no começo o conteúdo pessoal, que não chega a lugar nenhum, não passa do astral. Sim, sim, exatamente. Mas assim, você vai assim, eu vou rezar para Deus hoje à noite para Ele fazer com que eu ganhe na loteria amanhã. Deus não sabe o que é a noite, Deus não sabe da loteria, não vai saber o que é meu amanhã e Ele não sabe sequer se eu preciso ou não, se eu mereço ou não. Qual é o resultado? Zero. Amanhã, eu jogo na loteria, não ganho. O que acontece? Revolta. Eu me revolto contra um Deus que não me atendeu. Só que é o seguinte, uma divindade antropomorfizada não existe. E essa divindade a quem eu rezei, a quem eu orei, sequer eu tive um código de linguagem para fazer com que isso acontecesse. Daí, se eu quero a riqueza, eu tenho que fazer a mudra da riqueza, que é a mudra da riqueza, e aí eu criar a expectativa do que eu quero, do espectro, que é eu ver aquilo que eu vou construir. Então, eu vejo a riqueza que eu quero. Fiz tudo e não aconteceu, aí tem o seguinte, a riqueza, ela é, no momento, necessária revolucionalmente ou não. Entende? Por isso que a oração para qualquer objetivo que seja, para qualquer divindade que seja, o mantra qualquer que seja, da ordem secreta qualquer que seja, se você não vive na lei, a tua voz não tem força para sair, porque o som ele é formado de ritmo do que mais. som, ritmo, melodia e harmonia. Então, a altura, o poder que eu vou dar para isso que eu estou entoando como uma oração vai depender se eu tenho harmonia, se eu tenho melodia, se eu tenho ritmo e se eu tenho um objetivo e eu sei para quem eu estou dizendo as coisas. Se eu digo assim, eu quero que você pegue a caneca, eu digo assim, eu disse ali baixinho para o canto, o grego pega a caneca. Você não sabia o que eu tinha dito. Não é? Agora, eu olho para a água, eu olho para você, daí eu faço para você ficar com sede, supondo, vamos fazer uma brincadeira, aquece um pouquinho o ambiente e aí eu disse assim, poxa, a água hoje está boa, hein? Aí, o traduzir em você a água hoje está boa vai fazer com que esse boa e a água... A mão já se movimenta, mas já faz. Por exemplo, quando você vai no supermercado, aí a música que está sendo tocada ali, que também... A disposição das coisas é tudo... E o tom, o tom do som que está sendo tocado ali é para ativar determinados pontos no astral de cada um para que daí a fome se transforme em vontade de comer. os desejos sejam acordados. Você vai para comprar banana e você compra... Nossa, enche o carrinho. Você vai para comprar laranja e compra suco de laranja. Você vai para comprar pêra e você compra bolacha de chocolate. Essas coisas... Você vai comprar água mineral e comprar Pepsi Twist, que eu gosto muito. Você gosta, né? Você vai estar fazendo um ano que eu não tomo Pepsi. O cara se danou. Olha, faz um ano e pouco que eu não tomo outro. Não vou dizer o nome. Estamos chegando onde eu queria agora. Muito bom. qual é o tipo, então? Queria que nós estamos dando elementos para que cada um entenda qual é o processo envolvido na questão da oração e aplique no que faz como oração. Tanto faz se quem está ouvindo é aquele católico fervoroso ou se é aquele que pertence a uma ordem iniciática que daí vai e entola mantras em um tempo que está ligado à questão divina. Ok. A gente sabe que no passado assim, no tempo que as coisas eram herméticas existiam muitas coisas já falamos aqui do Alibabar já falamos do Abracadabra que eram palavras de poder. Então, eu acredito que ainda existem ainda são. Quais são então? Agora, vamos ver se eu vou conseguir ser claro na minha pergunta. Eu não tenho, hipoteticamente, não tenho religião. Muitas pessoas não têm religião. É claro que elas querem potencializar essa força, essa supinação, é o ato de pedir a supinação para alguma coisa. Para onde essas pessoas que não têm religião, para onde elas direcionam esses pedidos, digamos assim, e qual é a forma correta de direcionar o que a gente chama muito aqui de lei, a gente não antroporiza nada e a gente chama de lei. Como é que o direcionou, você falou que quem não trabalha na lei não adianta rezar, não adianta fazer coisa nenhuma porque vai se perder. Então, qual é a forma de se focar de uma forma certa e aquilo que você está supinando tenha realmente alcance acima do astral e essas coisas? Existe hoje alguma literatura, alguma coisa que as pessoas pudessem treinar aquilo para poder sentir primeiro dentro de si, para poder potencializar isso? A literatura ou o caminho é o seguinte. É individual é o que reverbera para cada um? Não só é individual, é chegar do tempo de todos, todos se iniciarem. Entende? Isso que a gente sempre fala aqui, o nome do conjunto que a gente faz aqui são os mosaicos. Então, é chegar do tempo e daí se ter uma visão do conjunto cósmico de mosaicos, isso só vem com a iniciação. então não tem como ir em um livro e ler 20, 50 ou 100 páginas e você saber tudo do poder de som aos mudras, à cosmogênese, à tropogênese, a todos os planos como é que há e tal, você sair dali. Porque, sabe que o mago é o que controla o som, os números, as cores, as coisas assim, né? E a magia é a prática disso. Então, você vai ler uma página e vai sair dali um mago perfeito, né? Ou então você lê um tópico na internet e você vem e aí faz o Namaskaramudra. É, todo mundo aí. É, Namaskaramudra, né? Sem saber o que está fazendo. Lembra aquele telespectador que nos pediu para fazer? Sem saber o que está fazendo, sem saber o significado, as forças envolvidas em cada um dos dedos, a questão das mãos, a forma, sem saber o que você vai falar, se é a um ou um. O professor fala, ele fala assim, se referindo a uma pessoa é que era o que orientava lá uma escola de filosofia, né? Ele diz assim, como é que o professor fala? Ele fala assim, é, o professor é bom porque está assim, está com vontade. Então, o professor fala que é, é, ele morreu proferindo o aum, que seria o on, é o aum, que é o on, é o manta, aum. É, o aum que dá o som de on. É, mas o on é o sintético, o on é o feminino, o aum é o expandido, porque o aum são três letras, só que cada letra, na verdade, é uma palavra que tem sete, são sete vezes três, vinte e um, com a gente delas a vinte e dois, essa é a palavra perdida, aum é a palavra secreta, que se pensava que era exandonésico assim, mas não é. Então, o professor fala, morreu proferindo o aum, sem jamais ser compreendido o seu significado, a doar que não chegará. Entende? Então, essa busca do conhecimento, ela vale para todos nós, independente se a gente acha que tem um pouquinho de conhecimento ou não, se a gente está numa busca mais longa ou não, eu tenho que entender o que eu faço, porque a garta não é um loteamento onde eu vou morar por uso campeão e nem dá para invadir. Assim, é o fase por ti que eu te ajudarei, eu tenho que ter consciência do que eu faço, eu vou recitar um mantra, por mais secreto que seja o local onde está sendo recitado, se eu não entendo o que eu estou falando, nenhuma força vai ser colocada em atividade. E o que é colocar uma força em atividade? Voltando à questão que você colocou, para quem rezar? É isso aí. Para onde? Para quem? Para o quê? O voo audaz da oração, que vai chegar na divindade, como eu disse no início, o orar é estabelecer um contato entre o humano e o divino. Então, para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir para aquele que tem condições de realizar cosmicamente o que eu estou proferindo. quem tem condições de realizar cosmicamente o que eu estou proferindo? Eu. Eu próprio. Exatamente. Então, para qual Deus você reza, grego? Para o meu Deus. E por isso que eu falei, uma chama, uma tocha, uma estrela. Então, se eu tenho consciência, e aí, então, eu estou conversando comigo mesmo, mas, e aí, isso é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu não posso pedir para mim mesmo assim, puxa, eu queria não mais trabalhar, eu quero ganhar na loteria, eu quero, eu não tenho como atender isso, porque isso é um pedido que não é lídimo, que não é lícito, que não é legítimo, que não é lindo, que não é de lei. Por quê? Porque eu estou contrariando, contrariando a tônica do dia a dia, eu estou querendo manipular forças, visíveis ou invisíveis, para o meu próprio proveito, contrário à lei. Por isso que, no momento em que, então, eu vivo harmonicamente, a coisa como um todo se engendra e se organiza para que qualquer oração seja atendida, mas daí, é questão do alquimista, ele faz tantas vezes aquele processo de transformar chumbo em ouro, que ele próprio se transmuta, ele compreende que o ouro físico não interessa, que na verdade é o ouro filosofal que interessa, o sumo a matéria, o lapsofilosofórum, que é a consciência de si mesmo, e nesse momento, ele jamais vai precisar do ouro material. Então, quando eu tiver consciência absoluta e poder absoluto de realizar qualquer coisa que eu queira no universo, eu vou orar e a minha oração qual que vai ser? Que a paz se faça para todos os seres. Aí, eu sei o que eu estou falando, a forma que eu estou fazendo, E você verdadeiramente está sentindo isso. Eu tenho o espectro, eu vejo a paz que eu quero, eu entendo o que são todos os seres e aí, usando a força de vontade, eu faço com que isso aconteça. E aí, minha coisa é muito interessante. Eu estou rindo porque o grego fez uma transmutação da água agora. Ele bebeu todo o copo dele e pegou o meu copo agora. Eu não estava tendo nada. É porque ele tinha uma câmera e agora sim, o meu está vazio. Isso foi uma transmutação. Você estava falando de alquimia, eu transformei aqui a tua água na minha. Total, exatamente. Então, chega um ponto que os meus desejos já não são meus da minha alma. São os meus desejos meus, do que eu sou e o meu desejo do que eu sou é o mesmo desejo que você. Porque você e eu somos um. Exatamente. Ou você é o meu outro eu. Em lá que é. Você é o meu outro eu. Em lá que é. Então, no momento em que eu tenho o toque de vidas eu não uso. No momento em que eu sei o processo alquímico eu já não uso. No momento em que eu descubro o poder de orar adequadamente, aí eu uso para quê? Para fazer com que a coisa aconteça de acordo com a lei. Nunca para mim. Que a paz se faça para todos os seres. cores, números, símbolos, sons e a felicidade são as forças sobre as quais são construídos os universos. E a felicidade, nesse caso, de fiel, fé e teto, fecundo, é aquilo que permite a qualquer ser humano consciente orar reproduzir. É, porque hoje o que a gente faz é um aspecto cômodo, que você falou há pouco tempo atrás, agora, ainda, que as pessoas pedem para si, ou pedem para alguém. Me proteja. Exatamente. E egoisticamente, quer resolver o problema dela e não ver de uma forma... Não funciona. Não funciona porque não tem código de linguagem. você vai invocar forças de proteção. Se você não souber o que está envolvido e que forças você desperta a tensão da onça, então, corre. Corre, porque, em vez de ela proteger o teu entorno, ela vai te atacar. Se você não sentir também o que você está pedindo, não tem como ser disso, valor nenhum. Não tem sentido. Não adianta você começar a rezar pela humanidade se você não sente verdadeiramente esse amor pela humanidade. Exatamente. Você vai estar fazendo... Então, é assim, você tem vontade, amor, sabedoria e atividade. É atividade, quem me perguntou e eu não consegui dizer. Verdade, amor, sabedoria, atividade. Exatamente. E o amor, sabedoria é a oração. Que você tem que, daí, você fazer a oração com o amor fraterno, quer dizer, você tem que ter em você a ação do que seria o amor divino, mas, sabendo como usar e o como usar é que forças estão a evoluir. Por exemplo, assim, o que são os elementais? São os que virão a ser uma humanidade. O que são os devas, os kumaras, os anjos, vamos usar o termo da Igreja Católica, né? São aqueles que já foram uma humanidade. Então, tem sentido, eu pedir alguma coisa para o meu irmão, uma velha, meu irmão está lá dormindo. Eu tenho um irmão uns 5 anos mais velho que eu. Está dormindo. Eu chego bem quietinho do lado dele, me ajoelho. Cara, me ajuda para amanhã eu ganhar na loteria, me ajuda para o meu chefe não me incomodar, me ajuda para pegar um trânsito bom, eu estou precisando de um carro novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Aí, tá, aquela comissão toda e sai dali e vou dormir tranquilo. Porque eu rezei para o meu irmão, ele vai me atender amanhã. Aquele que eu rezei, na melhor dos hipóteses, que é o meu irmão mais velho, tem as mesmas limitações que eu tenho. Está num processo evolucional exatamente igual ao que eu estou. E pior, o cara estava dormindo, ele sequer ouviu o que eu disse, por quê? Porque eu não falei em alto e bom tom para que ele entendesse, caso ele tivesse a capacidade dele. Então, quem realiza? Nós. Com qual código de linguagem? O código de linguagem universal, consciente, baseado em que? amor-sabedoria. E o que que coloca o amor-sabedoria no caminho? Vontade. Então, um pensamento, principalmente se é produzido ou se é criado com uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de gerar aquilo para o qual foi criado. Segundo o professor, não sei exatamente qual é a forma, mas é mais ou menos isso. Então, o pensamento e a oração é a mesma coisa. Se eu tiver uma forte vontade e o pensamento for baseado em amor-sabedoria, ele é posto em atividade. E isso vale para quê? Para o mantra, para a yoga, para o estudo, para o dia a dia, para o comportamento, para a forma como eu vejo as coisas, para que eu seja realmente um elemento transformador, que é o que todo ser humano é, um elemento transformador da energia cósmica, vida, energia, em consciência, transformar a energia bruta em energia consciente. Tudo isso que você falou reforça cada vez mais de que o foco de todas as coisas converge para nós próprios. Sim. Quer dizer, então, eu entendo que você quer começar a oração para quem? Para o caminho certo. Ore para o Deus que mora em você, para que ele se manifeste e que possa te dar todos esses elementos de entendimento, de compreensão, para aí você poder começar a fazer as coisas conscientemente em prol do próximo. Sim, mas daí, Gregor, é importante a gente forçar que daí não é também antropomorfizar a divindade que existe, mim, não, vou fazer um altar para mim mesmo, botar minha foto ali e começar a retar. Fazer com que eu tenha entendimento, buscar esse entendimento. O oraco, assim, eu reconhecer, estabelecer uma comunicação entre o eu humano e o eu divino que em mim habita. Se eu me deus superior ou alguma coisa. Exatamente, e que é uma centelha do todo. Então, se eu vou gritar para o cosmos para realizar alguma coisa, ele não vai me ouvir. Só que o cosmos está representado na estrela, no templo e em mim. Então, a centelha do universo, da divindade, em mim existe. No momento em que eu tiver o código de linguagem adequado, eu coloco em ação toda e qualquer força que eu queira para daí, então sim, orar, fazer o voo. Ela vai ter o alcance para... Exatamente. Aí eu entro no processo de sintonia, de contato, então, com todas as potestades, com todas as forças cósmicas, daí, então sim, aí eu tenho contato e eu estou vibrando. Se diz que o ovo, o ovo áurico, né, do ser humano em equilíbrio, ele é só som. Não tem formas, pensamento, não tem emoção, não tem mais nada, ele só tem o som. E esse som que existe no adepto, no iniciado, né, ele é equivalente ao próprio som que mantém o universo, né, que é aquele, que é gerado pela ave de rança, né, que é expiração, inspiração, rança, que é para manter o universo ativo e que é o A1. O A1 é o som que mantém a matéria existindo. Então, o que a gente tem que, então, deixar claro, é assim, não tem um Deus antropomorfizado sentado em um trono, né, a espera de ouvir o que eu vou pedir para que ele, então, me dê quando ele me dá. Não teria coerência dessa forma, assim, né? Não, porque, por exemplo, você torce para o time A, eu torço para o time B, o teu Deus é o mesmo que o meu, você pede, eu também peço, então, sempre vai dar empate, né? Então, não existe isso. O que acontece, assim, é que como nós nos esquecemos ou nos fizeram esquecer de quem nós somos, definir o divino, né, a gente... Exatamente. O, assim, o divino, a lei, é a coisa cósmica em si, né? Nós somos seres divinos em deslocamento através do universo, transformando vida, energia em vida consciente. Aí, a gente vai pedir as coisas para quem não tem o que pedir nada, nós temos que realizar. E a oração, então, ela não é para pedir, ela é para fazer, é uma fórmula mágica para realizar. Só que a realização tem que ser não para mim, tem que ser para o conjunto, tem que ser para o todo, tem que ser para a evolução, para o planeta, para o cosmos, porque a minha função enquanto indivíduo é em evolução. Eu falei que eu quase apanhei lá por ter citado... Agora, eu vou te fazer uma pergunta dentro disso tudo. O Yoshua Bem Pandira, o Jesus, o Cristo, ele tinha consciência disso que nós estamos falando aqui? Sem dúvida. Por que ele usava, então, se é que ele usava, não sei se alguém trouxe aqui para cá, o adecô, adecô, por que ele falava, então, do pai dele? Mas ele falava, ele não falava o nosso pai, ele falava o meu pai e o vosso. O meu que estava nele e o teu que está em você. O que ele queria dizer quando ele falava essa palavra pai, o Abba, o que ele queria dizer? Mas é exatamente o que é, é da trindade universal que é o sustentáculo da manifestação, que é o pai, mãe e filho. Então, quando ele fala o pai é a divindade que está em você e que está em mim, e não é uma única. Ela tem uma centelha agindo aqui e uma centelha agindo aí. Tanto é que aí eu tirei uma conclusão também que a maioria não concordou, claro, quando ele disse que eu sou o caminho à verdade e à vida, ele estava se referindo ao eu sou dele, à divindade que estava nele. Então, quem podia levar ele... Supondo que ele tenha dito isso. Supondo que ele tenha dito, claro, eu sou o caminho à verdade e à vida, quer dizer, você é o caminho à verdade e à vida e eles são o caminho à verdade e à vida. Supondo que ele tenha dito... E ele falou isso dele, ele falou com uma consciência. E também, como 0 em 2 e cada uma função específica, o que era dito, então, era o secreto em parábolas e o entorno. Depois se pegou alguma coisa, está aí, se montou os livros e criou um sistema de crenças que é o que permanece até agora, mas de real... Assim, a realidade, a verdade, a história humana, ela é completa e absolutamente, totalmente mais fantástica do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. O que sobraram, assim, o que deixaram sobrar para a gente como história são resíduos, são ocultações que têm por função única e exclusiva fazer com que nós nos esqueçamos de quem nós somos. E conforme diz o oráculo, deuses somos e nos temos esquecidos. O Yoshio Ben-Pandira, ele escreveu realmente uma oração ou não? Não. Não? Não era função, não é? Não está. Só era. E o oráculo também diz decifra-me ou te devoro, não é? Sim, mas aí sim. Na questão do oráculo, sim, porque você tem os oráculos e aí se bila, cada um com a função. Um trata da questão dos homens, o outro trata da questão da humanidade como um todo. e isso é como a questão da estinge, né? Quem és, de onde vens, para onde vais? Quem és? Deus. De onde vens? De Deus. Para onde vais? Para Deus. Para Deus. Descida e subida. Pravit, Nivit, Marga. A inconsciência se projeta no mais denso do universo, da matéria, para fazer com que a matéria adquira consciência e se projeta novamente em direção à consciência absoluta. Esse perpassar é que gera todas essas hierarquias. Então, sim, é isso que a gente está conversando. Dos elementais aos matradevas são consciências existindo no mesmo universo que nós, também transformando energia, cada um no seu plano. Só que com determinados limitantes, o elemental só transforma no seu elemento. um kumara, uma kara, uma sura, um aviso vata, um barixado, cada um no seu ponto, trabalhando energia e densificando essa consciência para organizar os universos. Nesse ponto, nessa interfecção, nesse ponto de inflexão da evolução, quem está? Os jivas. Nós. E aí, por isso que é uma coisa que é excepcional, porque é dado, foi dado à humanidade e ao jivo, ao ser humano, a capacidade de criar em cima, no meio e embaixo. Você cria tanto nos entes elementais quanto no mais profundo, abstrato, porque você consegue a distrair, você consegue criar conhecimento, você consegue criar uma emoção da emoção mais vermelha, mais densa, o do vermelho passional mais rubro, até a emoção mais fraterna, que seria o amor tendendo aí da emoção já para o amor universal. Então, o ser humano, ele consegue criar uma coisa que nunca conversou aqui é que diz a tradição oculta que alguns tipos de insetos, eles foram criações mentais inadequadas de humanidades anteriores e hoje ainda existem em um processo de sublimação e evolução. Isso serve de exemplo para mostrar que ninguém pensa impunemente, ninguém sente ou cria emoção impunemente, ninguém age por instinto impunemente, por quê? Porque agiu, se emocionou, pensou, criou, criou, vai dar conta. É tudo filho teu, né? Esse vir a ser, é assim, agora pode parecer uma coisa muito abstrata, mas uma emoção, qualquer coisa que crie, não, só que assim, existe todo um plano universal que pode ser atingido ou sublimado através da relação adequada ou pode ser totalmente transtornado em sua mecânica através das criações inadequadas que estão os pensamentos, as emoções, essa ação por instinto. E isso, no vir a ser de evolução cósmica, um dia serão seres tão desses quanto no seu plano de ação e alguém vai ter que dar conta de sublimar. E isso tem acontecido até então, até chegar nesse momento. Esse momento que a gente está, por conta de que a gente tem conversado nesses últimos sete anos aqui, então, nos foi dada a condição de resolver. Nós somos aquelas portas corta-fogo, aquela porta de segurança das câmaras de um submarino de uma sala para outra, nós somos os dicas de contenção, nós somos aquele que diz daqui não passarás. E para quem que a gente fala o daqui não passarás? Para o passado. passado desse ponto não passarás. Daqui para frente, luz, consciência, aqui é futuro, transforme-se e sobreviva. E aí aproveite. Essa é a nossa função. Por isso a questão da oração, voltando ao início da nossa conversa, ela tem que ser feita conscientemente para que produza o resultado que nós temos obrigação de produzir enquanto seres em evolução na hierarquia que nos pertence. a força da oração, portanto, a gente começou sobre o que é a oração e a força da oração reside no uso adequado do amor-sabedoria para que então eu permeando o amor-sabedoria com a vontade coloque essa oração em atividade para fazer o que? Alguma coisa que seja de acordo com a lei porque se for contrário à lei não vai acontecer. a gente pode estar rezando para santos de Ibar, para imagens de Ibar pensando que está se dirigindo ao Imanifestado e onde é que está essa imagem de Ibar? É aquela atenção ao meu desejo, é aquele falso Deus que existe no astral, é aquele falso Deus que existe no vital, é aquele falso Deus do conhecimento que existe na mente concreta e para ele eu oro e a ele eu me dedico e a minha vida ao final vira só uma fumaça evolucional sem resultado prático nenhum a não ser gerar resíduos que depois carmicamente vão ser equilibrados por quem estiver a mim entrelaçado. Então a partir de hoje vamos ter consciência para quem, para onde ou para que nós estamos orando. Exatamente, porque qualquer coisa que se peça, qualquer coisa que se faça quando você leva o teu pensamento para algum lugar isso é um processo de criação e você tem que ter consciência e essa consciência tanto faz se você vai rezar no final da noite ou se você vai fazer uma yoga ou se você vai participar de um ritual ou se você vai ler um livro ou se você vai no dia a dia abençoar alguém você tem consciência do que você faz sabe, se não pouco ou nenhum valor possui cada movimento isso é uma mudra isso é uma mudra isso é um esse é um esse é um esse daqui é um então são várias formas de você dar suporte ao verbo mas se você não tiver noção do verbo que você está vitalizando só vai ser macaco de repetição quem não está sabendo você está com a falsa sensação de dever cumprido e isso do ponto de vista evolucional é um desperdício é isso aí muito bem está feito fraterno abraço a todos fique em paz tenha uma boa vida consciente vontade amor sabedoria e atividade para tudo e para sempre e para quem estiver em São Paulo nos vemos no sábado fraterno abraço e feliz sempre tchau 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 Obrigado.